Música Nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com algo que esteja acontecendo de grave, mas vale a pena pela curiosidade. Escute isso aqui, só para você relaxar um pouco. Mês de maio novamente, veja quanta coisa no mês de maio. Casais chineses se apressam para ter filhos antes do temido ano do carneiro. Casais chineses se apressam para ter filhos antes do temido ano do carneiro, ou ano do gordeiro. Nas últimas semanas, muitos casais chineses têm tentado engravidar, correndo contra o tempo para ter um bebê ainda no afortunado ano do cavalo. O motivo? Ninguém quer ter um bebê nascido em 2015, o temido ano do carneiro. Os carneiros são criaturas submissas, criadas apenas para o abate. Os bebês nascidos neste ano crescerão, portanto, para serem seguidores e não líderes. Veja como é interessante a cultura lá da China. De acordo com algumas superstições, e aí entra a superstição da nação, a crendice de um povo. Muitos chineses acreditam que as crianças nascidas no ano do carneiro estão destinadas à desilusão, a casamentos fracassados e não terão sorte nos negócios. Uma crença popular diz que apenas uma em cada dez pessoas nascidas no ano do carneiro encontra felicidade. O que querem disso, hein? Profissionais de saúde contam que as consultas sobre fertilidade cresceram nos últimos meses. Alguns médicos mostram preocupação com a possibilidade de acontecer o mesmo com os abortos no próximo ano. Eles já estão temendo que o ano que vem muitos abortos se não acontecer, porque os pais não querem ter filhos no ano do carneiro. De acordo com o calendário chinês, o ano do carneiro começa em 19 de fevereiro de 2015. Muitos pacientes perguntam sobre o parto prematuro por cesariana, como modo de garantir que o bebê nasça no ano do cavalo. Diz Lin Jianjun, obstetra em Pequim. Há dúvida se o furô terá impacto na taxa de natalidade chinesa em 2014. Mas a bebê mania é tamanha que o Serviço de Notícias Estatal Chinês publicou um documento para tentar desacreditar o mito da má sorte para aqueles nascidos no ano do carneiro. Lembre-se que na China eles utilizam os 12 animais dos odíacos. E cada um tem suas virtudes e suas falhas. Então, aqui está a cultura chinesa, cheia de crendices, cheia de superstições. É a cultura daquele povo. E que este ano os casais estão querendo, de todo jeito, engravidar e ter o filho logo este ano 2014. Que é o ano do cavalo, de força, de raça. Porque 2015 é o ano do carneiro. E todos que nasceram neste ano, segundo eles, a crendice, serão pessoas fracassadas. Esta notícia foi só para dar uma aliviada nas profecias no que está ocorrendo no planeta. Temos um material sobre a morte das abelhas no mundo inteiro, que é algo fantástico. É um material muito bom de se falar. Estamos querendo pegar tempo para divulgar esta notícia sobre a morte das abelhas em todo o planeta. Porque Einstein já havia dito, se as abelhas morrerem no planeta em 4 anos, toda a humanidade perecerá. Mas isso é uma outra história para um outro dia. Por isso, fique ligado no programa Jesus está voltando. E fique certo, que breve, Jesus voltará.